Cada vez mais a realidade é essa, softwares que ajudam o produtor em diversas situações no campo e tudo monitorado por drones. Eles estão por toda parte e se transformam em ótimas ferramentas de trabalho. Os veículos aéreos não tripulados ajudam os produtores a economizar, ganhar tempo e a receber imagens e informações onde quer que estejam. E você, pode imaginar o que esse drone de asa fixa faz? E esses? O drone de asa fixa é capaz de garantir até 53% de economia no uso de herbicidas. Isso porque ele monitora os talhões, faz fotos e gera quatro mapas que definem o mapa de aplicação só onde é necessário nas plantas daninhas. Registra até 120 hectares por hora. É gerando com isso uma economia operacional, uma economia de aplicação para o agricultor, podendo ser mais eficiente na aplicação com herbicidas. Já esse aqui é bem maior. Faz pulverização localizada, só onde a praga está. Com capacidade para 10 quilos de produto, serve para cana-de-açúcar, café, soja e está em testes para algodão e arroz. A empresa é de Porto Alegre e toda a tecnologia é montada no Rio Grande do Sul e vende o serviço. O drone reduz o custo fazendo uma aplicação localizada. Então a gente encontra as manchas e aplica só onde precisa. No caso de biológico, a gente faz uma aplicação muito precisa, de larga escala, e onde o produtor tem alto controle de onde foi aplicado o produto biológico. Este drone chama atenção pelo tamanho e também faz pulverização localizada, só onde a máquina não consegue entrar. Inicialmente ele está operando nos canaviais com herbicida para folha larga. O custo é em média R$ 350,00 por área aplicada. O drone é uma tecnologia nova que já vem há algum tempo sendo desenvolvida na agricultura e principalmente aqueles que têm módulos menores e que não justifica a compra de um produto desse que é caro. E ele tem várias entregas, desde imagens detalhadas da sua lavoura, a questão da pulverização em áreas específicas, diminuindo o uso de produtos e baixando o custo. Então ele tem uma vasta amplitude de atendimento. Este software também opera por drone. A ideia é que cada produtor tenha o seu drone e possa monitorar a lavoura, pragas, falhas na aplicação e se o defensivo está agindo como esperado. O equipamento voa sozinho, sem necessidade de um treinamento para operação. Faz fotos na rota e junta em uma única imagem, com alta resolução, permitindo visualizar o problema. E aí E aí Amém.